Se eu disser pra você que este banco foi feito de madeira plástica reciclada, você vai achar estranho? Mas é isso mesmo, madeira plástica reciclada. Olha só, a Poligog transforma lixo plástico em matéria-prima. Embalagens de polietileno, como frascos de produtos de limpeza, galões plásticos, são moídos e transformados em grãos. Esses grãos são aquecidos e transformados em madeira plástica reciclada. E é com essa madeira que eles fabricam esses bancos lindos, que têm excelentes preços e um ótimo custo-benefício. Por exemplo, o Banco Paraty, de 1 metro, só R$ 260. Banco Paraty, de 1 metro e meio, por apenas R$ 392. E o pagamento é facilitado. Você pode personalizar o banco com o seu nome, o logo da sua empresa, a chácara. Tem também bancos sob encomenda de até 6 metros. Os bancos são enviados, desmontados, junto com um kit e a montagem é bem simples. Tudo é entregue no seu endereço, sem a cobrança de frete. Tem também a mesa piquenique, que é uma graça e tem ótimos preços. Compre por telefone em horário comercial 0800 011 1303. E tem 5% de desconto se você disser que viu no N.O.